Olá, hello! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro uma case, olha que maravilha, Slim HD Case. Não vai parafuso nela, é muito simples o sistema de montagem dela, por isso que eu queria compartilhar com vocês essa case aqui da 4Track. 4Track, acompanha no vídeo aí. Muito bem, vamos abrir aqui, fazer um unboxing bem rápido. Vamos abrir! Está aqui a case, cabinha USB. Eu não curti cabo USB do padrão antigo, isso eu não curti muito não. Seria melhor se fosse tipo C já, que todos os USB estão vindo assim, ou aquela USB mais convencional de celular. Vem uma capinha também para você poder colocar o seu HD, manual. O manual está todo em português, como vocês podem ver aí. Olha aí, maravilha. E vamos para a montagem da case, que é muito fácil. Vamos tirar aqui. Por que eu vou compartilhar essa com você? Porque é muito simples de montar. A outra que eu montei, vou deixar um vídeo no final aí para vocês, tem um monte de parafuso, uma função. Essa aqui ó, ela tem um botão, aperta esse botão aqui ó, puxou para o lado, aí ó, puxou para o lado, tirou essa pecinha aqui ó, veio o encaixe do HD aqui ó, está vendo? Está vendo que bate? Colocou, encaixou aqui, colocou aqui e fechou. Está pronto para uso. Tem umas travinhas aqui, você encaixa desse lado aqui ó, apertou aqui ó, pronto. Está montado o seu HD externo. Olha aí que praticidade. Plugou aqui, liga no computador e já era. Viu que fácil? Por isso que eu quis compartilhar com vocês. Sempre que eu achar alguma coisa interessante, que seja inovador no jeito de ser feito, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ligar o cabo dela aqui, no computador, vocês já vão ver que ela acende azul. Deixa eu ligar aqui, ver se eu consigo enquadrar para vocês. Espera aí só um minutinho. Cadê? Aqui. Vamos ver aqui. Aí ó, pronto. Acendeu azul, já reconheceu no computador, é só usar. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal aí também, muito importante. Dê sua opinião também. Já viu dessa case? Compraria? Tem alguma reclamação dela? Alguma opinião? Deixa nos comentários aí embaixo aí, não se esqueça de inscrever e curtir o canal. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho